Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o André e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês uma informação vazada, digamos assim, antecipada. Não sei, não sei qual é a palavra certa pra usar aí, mas enfim, algumas pessoas sabem que eu joguei o beta, né? Então, eu sei de bastante coisa que vai acontecer, e uma dessas coisas é o Ayolos, né? O Ayolos de Sagitário, o banner dele. O primeiro banner do jogo, no caso, o primeiro banner do beta. E eu gravei vídeo, né? E eu poderia estar falando como vai funcionar o evento, né? Mas, acho que fica melhor se eu simplesmente mostrar o vídeo que foi feito durante o beta, né? Que aí vocês vão ver tudo ao vivo, a minha reação, o que foi que eu fiz, tudo isso, né? E eu decidi fazer isso. Lembrando, galera, que pode sim mudar, eles podem mudar a forma do beta. A forma que vai ser o banner atual, mas eu creio que não. E mesmo que mudem, pelo menos vocês vão saber como funcionava antes. Outra coisa, eu vou estar colocando o meu número aí na descrição, pra quê? Vou começar a fazer live na roxinha, tá? Vou começar a fazer live na roxinha. Vou deixar também aí no comentário fixado. E todos que seguirem e me mandarem print, inclusive nesse exato momento, talvez eu esteja fazendo live, né? Todos que me seguirem e mandarem print no meu WhatsApp, vão entrar em um grupo exclusivo. E esse grupo exclusivo vai rolar sorteios de recarga, né? Então, quem quiser participar, essa é a chance, beleza? Então, fiquem aí com o vídeo. Fiquem aí com o vídeo que eu gravei aí, tipo, 3, 4 meses atrás. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Bora bater aí 50 mil inscritos esse ano, beleza? Tamo junto, é nóis e fiquem com o vídeo. Fala, galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí, pessoal? Tô aqui ainda pra gravar mais um vídeo sem ser a legend, né? Legends of Justice. Tô aqui no beta fechado, né? Agora ele tá fechado. Ele se tornou aberto, mas tinha vagas limitadas. E agora ele está fechado. Porém, dia... Daqui a dois dias, ou três dias, eu não lembro. Daqui a três dias, ele já lança, né? Oficialmente na Play Store. Então, vai na Play Store, vai no link aí da descrição aí. E já ativa o pré-registro, beleza? A gente tá aqui com o evento de Sagitário, que é o primeiro banner que apareceu pra gente. Provavelmente, também vai ser o primeiro banner do evento lá. E eu estou aqui com dez invocações, que é o que eu tenho. E aqui é o Guerreiro de Sagitário, como vocês podem ver. É o Aiolus. Aiolus de Sagitário. Brabo demais. Gostando muito. E a gente vai fazer isso, tá? Tem a chance de obter mais, só que aí é gastando, né? Ó, a gente pode comprar essa oferta aqui, ó. Custa R$ 2.400. E aí a gente tem 20 invocações agora, tá? O resto aqui a gente tem que comprar pra... Parece, né? Ó. Provavelmente vai ter como a gente comprar de novo, outra vez. Ó. E é isso. Vamos fazer a invocação e me desejem sorte, galera. Tá? E também vou fazer isso aqui, né? Na experiência de conseguir alguns desses aqui, fazer mais invocações. Eu tô com 400 desse, né? Vamos pegar primeiro aqui a recompensa. Depois a gente faz umas... Umas coisas aí que eu esqueci o nome. Né? Vamos lá. Fazer 10-10. Vamos lá pra primeira aí. Aiolus. Ah, que isso, cara. Não vem nem... Ó. Com 60 é garantido, tá bom? Vamos lá. Mas a gente pode conseguir antes. Nada impede. Opa, brilhou. Ai, 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 ai. Opa, a gente pegou um Seiya 5-estrela. Caraca, que legal. Bem bosta. Mas pegamos. A gente tem também, ó. Ouro suficiente. Gostaria de obter mais? Ai, eu teria que comprar, né? Acho que é isso. Eu teria que comprar, né? Só que eu acho que não vai dar tempo. Se eu vou poder comprar um... Não sei se eu ganho 10 todo dia. Não sei. Não sei como vai funcionar essa questão aí. Mas a gente já fez as invocações. E a gente vai pegar aqui um personagem 5-estrela. Ah, finalmente veio o Alguete, né, cara? Dizem que é o melhor tanto. E a gente vai pegar também um 3-estrela aqui. O Alguete, né? Finalmente veio. A gente vai pegar mais um 100zinho. Tava faltando ele e o Jamion, né? Agora falta só o Jamion. Ó, já falta o Jamion pra eu me completar. Né? Eu sei onde pegar o Jamion, na verdade, né? Dá pra pegar ele aí. E faltam os outros 3, né? O Aiolos. E o Shaka e o Saga Maligno. Esses são difíceis de conseguir, né? Mas vamos que vamos. Agora a gente vai tentar pegar aqui, né? O nosso... As nossas... As nossas... Coisas, né? Opa, pegamos aqui já. Não era o que eu queria, mas vamos lá. Vamos lá. Apertando aleatório aí. Eu tô com o olho fechado, tá, galera? Ah, não foi o que eu queria também. Oh, pegamos! Esse aí era esse que eu queria. Agora a gente tem mais 17. Vamos lá, aqui. Ah, não pegamos. Ok. Aí a gente vem aqui, né? E a gente tem 9, né? A gente tem 9. E aqui a gente tem 4. Ok. O que a gente vai fazer aqui, galera? A gente pode vir... As 12 casas do Zodíaco, né? Eu já fiz. Tenho memórias. Ah, não. Eu também já fiz. Eu fiz quase tudo já. Eu fiz de madrugada. Tá. A gente completou isso aqui, né? Ganhamos mais um. E agora a gente vem... O que a gente pode fazer? Ah, tá. A gente pode fazer a oração, né? Porque aqui, ó. Nesse... Não, não é isso aqui. É aqui. Não, não é isso. Também não é isso. Aqui. Acho que é aqui. Que isso. Aqui é evento. Evento. Aqui. Esse aqui. Tá. Aqui, ó. Se eu fazer a oração, né? Eu vou ganhar mais 50. Então eu faço uma oração e ganho 50, né? Aí esse aqui é o ponto de amizade, né? Que é meio difícil. E tem esse aqui, ó. Desafiar espaço-tempo de memória. Eu precisaria desafiar mais uma vez. Só que eu não tenho como. Então se eu fizer mais uma aqui, eu vou ganhar 50. Vamos fazer aqui. Essa é de graça, tá? Pegar mais um pouco de recompensa aqui. Pronto. Pegamos quase 100 mil. E a gente ganhou aqui mais 50 invocações. Né? E a gente vai vir aqui na esperança de... Eita, não. Ah, droga. Eu não vou conseguir passar desses caras aí. Não com esse time. Os caras ainda me deixam zonzo. Ih, será que vai? Acho que vai rolar, hein? Acho que eu congelei certinho quem eu deveria. Ih, deu. Eu passo. Passo. Fácil. Passei. Boa. Ok, então. Eu ia ver alguma coisa, mas eu esqueci. Ah, tá. É aqui. Aí a gente tem 5 chances de conseguir aquilo ali, ó. Aqueles dois. E não conseguimos. Não tem como conseguir mais, né? Só o evento, login privilegiado, missão, pacote de presente, né? Comprando a gente consegue também alguns. Olha, comprando um pacote de 3 reais, a gente ganha 100. É top. Será que eu compro? Acho que eu vou comprar, galera. Aí tem esse login privilegiado, né? Amanhã a gente pega isso. No sétimo dia a gente pega isso. Será que a gente consegue pegar esse sétimo dia? Tá aqui. Então, vamos lá. Tem a missão que a gente concluiu, né? Ah, já sei. A missão aqui. Eu ganho um, sei lá. Oxi. Ô, ô, ô. Pô, tô dando mole. Tá. Uma vitória, né? A gente vai fazer um ataque aqui. Vamos atacar esse cara aqui. Meu Deus, tá dando mole. É que o pior é que o meu time é horrível pra tanque, cara. O meu time não tem tanque. Eu não consegui evoluir tanque ainda. Eu tenho 4 personagens 7 estrelas, né? Bom. E não tem nenhum tanque. Ó. Aí a gente já volta aqui. Porque a gente já conseguiu o que queria. E agora a gente vai fortalecer uma joia. Invocar cavaleiro. Precisa a gente invocar o cavaleiro aqui, né? Posso invocar o... Não, eu não vou invocar, não. Vou conseguir de outra forma. Ah, a missão do delegado. Ok. Tem que ser 4 estrelas, né? Pronto. Uma. 2, 4 estrelas. Pronto. Outra. Um de fogo agora. Um de fogo agora. Pronto. Fazer essas missões aqui é bom também. Pronto. Ok. Foi. Pega isso aqui também. Muito importante. A gente faz as outras missões, ó. Pegou aqui. Aí vamos fortalecer a joia, né? De quem? Tu aqui? É. Vamos fortalecer aqui. Um. Pronto. Mais uma aqui. E aí a gente completou aqui o evento. Mais o evento. E pegamos uma. E agora a gente pode vir aqui e fazer mais uma invocação de 10. E vamos que vamos. Um. 5 estrelas garantido. Caraca, que azar, velho. Ó. Pegamos ali o negócio garantido, né? Sempre teve isso aqui? Rapaz, eu acho que eu não tinha isso aqui antes, não. Então tá, né? Ó, pegamos mais um prêmio aqui, que eu não sei o que é. Hum. Acho que a gente pegou mais uma invocação. É. Eu garantimo mais uma invocação. E aqui, um 5 estrelas. Vamos lá ver quem vem. Ah, finalmente. Finalmente, cara. Veio o Aldebaran. Ah, velho. Finalmente, mano. Eu tava cans... Não, não. Que isso? Não, não, não. Não volta. Eu quase invento a ordem. Finalmente. Eu tava reclamando de um tanque. Finalmente veio um. Eu acho que... Ih, eu acho que vai dar pra mim fazer... Uh. É, isso mesmo. Vamos lá. Colocar logo ele 7 estrelas aí. Agora sim, time. Será que vai dar? Eu acho que não vai dar. Não, pior que dá sim. Eu já tenho um, né? É, mano. Tu vai embora. Nem sei quem é tu. Talvez seja bom. Mas... Tu vai embora. A não ser que eu conseguisse mais um. Se eu conseguisse mais um... Né? Se eu conseguisse mais um aí... Aí tu não iria embora. Se eu conseguisse mais um 4 estrelas. Olha, eu precisei de um desse aqui. Será que eu consigo? Onde é que eu posso conseguir? Aqui. Quem é que falta? Peraí, não tem, né? Amigo. Ressonância. Eu ganhei mais um. Ressonância aqui. Oh, vou abrir mais um. Caramba, que rápido. Tá. Salão de cavaleiros. Amigos. Vamos pegar aqui. Prontinho. A gente tem 4 invocações. Eu vou fazer essas 4 invocações. Na esperança de pegar o carinha lá. Vamos lá. Me desejem sorte. Eu peguei. De primeira. É do Brasil. Uuuu. Tá. Eu preciso... Eu acho que eu preciso fazer um... Um... Tu aqui, né? Preciso fazer tu. Pronto. E também preciso fazer tu. Pronto. Aí agora eu faço um aqui. Pronto. E faço tu também. Pronto. Aí agora eu posso fazer o quê? Evoluir tu. Um... Tigo. E tigo. E... Tio. Olha aí. O Debaran, irmão. Prontinho. Agora a gente já tá mais... Suave na nave. Olha aí, ó. Posso fazer um ceia também. Nossa, tem 3 ceia aqui. Mas eu não tenho quem usar. É, agora a gente tem um tanque, né? Já dá pra gente brincar. Eu acho que eu vou fazer as invocações de... Não, eu não vou fazer as invocações de fogo. Porque eu acho que eu ainda vou conseguir... É... Mais coisa aqui, ó. Se bem que tem aqui... Esse premium aqui, ó. Super premium, ó. Esse aqui, que é o bichão. Entendeu? Aí aqui... A parada é sinistra. Entendeu? E a gente pode se dar bem. Eu tô até pensando em colocar esse aqui, ó. Né? Nível que seja múltiplo de 10. 10, 20, 30. Caramba! Só vou escolher um. Aí eu não sei quem eu vou escolher desse. Mas um desses eu vou escolher. Pode ter certeza. Aqui eu posso trocar também, né? Se eu quiser. Eu poderia trocar por esse aqui. Que é bom também. E aqui eu vou fazer. Que aí eu fico bem próximo de conseguir outras coisas. E aí o meu... Agora eu já tenho o Aldebaran, irmão. Agora eu já tenho... Olha, eu posso fazer um time assim, ó. Ah, não. Não é aqui. Agora eu posso fazer um time... Oxe. Tá. Foi o bonito aqui. Porque o meu... Meu Aldebaran tá tão forte assim. Olha aí, ó. Um time assim agora. Viu? Aí, ó. Time full ouro. Sete estrela. Ô, brabo. Ah, meu parceiro. Será que eu passo as fases agora? Se bem que eu tenho experiência ainda, né? Eu posso aumentar mais alguns. Eu tava aumentando aqui... Pro 106. Depois eu aumento também pro 106 de novo ali o outro. Mas, ó. Vamos lá tentar passar mais fases aí. Eu tô sem a... A saúde, né? Sem suporte. Mas eu tô com o bonito ali. Que ele tá meio que um suporte. Só que aí eu não consigo usar o... Relâmpago de plasma, né? O relâmpago de plasma é bom porque ele derruba os caras. Sem contar que provavelmente o meu aldebaran nem tá com equipamento bom. Entendeu? Ó, tanto que ele levou uma porrada e foi toda a vida. Meu Deus, derrubaram o Afrodite com um soco. Que isso? Toma. Tem que levar um. Leva só um, pelo menos, cara. Só um. Só um. Só um. Levei um? Levei um. Ufa. Meu Deus, o time aí foi tenso. Então é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.